Curiosidades do mundo animal Antártida é o continente mais frio e inóspito do planeta Terra. Lá não existem cidades, apenas bases científicas que reportam informações muito valiosas para todo o mundo. A parte mais oriental do continente, ou seja, a que está próxima à Oceania, é a área mais fria. Aqui, a Terra alcança uma altura de mais de 3.400 metros. Onde está, por exemplo, a Estação Científica Russa Vostok-Station, neste lugar, foi registrado no inverno, mês de julho, de 1893, temperaturas abaixo dos menos 90 graus Celsius. Ao contrário do que possa parecer, existem regiões relativamente quentes na Antártida, como é a Península Antártica que, no verão, tem temperaturas em torno de 0 graus Celsius, temperaturas muito quentes para certos animais que a menos 15 graus Celsius já passam calor. Neste artigo de perito animal, falaremos sobre a vida animal na Antártida, essa região extremamente fria do planeta, e explicaremos as características de sua fauna e compartilhamos exemplos de animais da Antártida. Também lhe pode interessar animais do deserto, quais são e suas características características dos animais da Antártida. As adaptações dos animais da Antártida são regidas principalmente por duas regras, a regra de Allen, que prestula que os animais endotérmicos, os que regulam sua temperatura corporal, que vivem em climas mais frios têm os membros, as orelhas, o focinho ou a cauda mais reduzidos. Assim minimizam as perdas de calor, e a regra de Bergman, que estabelece que com a mesma intenção de regular as perdas de calor, Os animais que vivem nessas áreas tão frias têm o corpo muito maior que as espécies que vivem em áreas temperadas ou tropicais. Por exemplo, os pinguins que vivem nos polos são maiores do que os pinguins tropicais. Para poder sobreviver neste tipo de clima, os animais estão adaptados para acumular grandes quantidades de gordura sob a pele, evitando perdas de calor. A pele é muito grossa e, nos animais que têm pelo, costumam ser muito denso, acumulando ar em seu interior para criar uma capa gelante. Este é o caso de alguns ungulados e ursos, embora não existam ursos polares na Antártida, nem mamíferos desses tipos. As focas também mudam? Durante as épocas mais frias do inverno, alguns animais migram para outras áreas mais quentes, sendo esta uma estratégia prioritária em aves. Fauna da Antártida Os animais que vivem na Antártida são principalmente aquáticos, como focas, pinguins e outras aves. Também encontramos alguns vertebrados marinhos e cetáceos. Os exemplos que detalharemos a seguir, portanto, são excelentes representantes da fauna da Antártida e são os seguintes. Pinguim Imperador Cril e o par de marinho foca de ordel foca caranguejeira foca de roço petrela Antártico 1 Pinguim Imperador O Pinguim Imperador apetunoditos frustri, vive em toda a costa norte do continente Antártico, distribuindo-se de maneira circumpolar. Essa espécie foi classificada como quase ameaçada, pois sua população diminui lentamente devido às mudanças climáticas. Essa espécie passa muito calor quando a temperatura sobe a menos 15 graus Celsius. Os pinguins imperadores se alimentam principalmente de peixes no Oceano Antártico, mas também podem se alimentar de cril e cefalópodes. Tem um ciclo de reprodução anual. As colónias são formadas entre março e abril. Como dá curioso sobre esses animais da Antártida, podemos dizer que colocam seus ovos entre maio e junho, sobre o gelo, embora o ovo seja colocado sobre as patas de um dos progenitores para evitar que congelem. No final do ano, os filhotes tornam-se independentes. 2. Cril O crilo antártico e o pausia superba, é a base da cadeia alimentar nessa região do planeta. Trata-se de um pequeno crustáceo malacstráceo que vive formando enchanos de mais de 10 km de extensão. Sua distribuição é circumpolar, embora as populações maiores encontraram-se no Atlântico Sul, próximo à Península Antártica. 3. Leopard marinho Os leopardos marinhos hidrogletanics, outros dos animais da Antártida, estão distribuídos pelas águas antárticas e subantárticas. As fêmeas são maiores que os machos, alcançando o peso de 500 kg, sendo este o principal dimorfismo sexual da espécie. Os filhotes normalmente nascem sobre o gelo entre novembro e dezembro e são desmamados com apenas 4 semanas de idade. São animais solitários, os casais copulam na água, mas nunca se viram. São famosos por serem grandes caçadores de pinguins, mas se alimentam igualmente de cril, outras focas, peixes, cefalópodes, etc. 4. Foca de Odel As focas de um idil de Tonichotts-Wedley têm distribuição circumpolar por todo o Oceano Antártico. Às vezes, alguns indivíduos solitários são avistados na costa sul-africana, Nova Zelândia ou sul da Austrália. Como no caso anterior, as fêmeas de foca de Odel são maiores que os machos, embora seu peso flutuou drasticamente na época de cria. Podem criar no gelo sazonal ou em terra, permitindo que formem colónias, retornando a cada ano ao mesmo local para se reproduzir. As focas que vivem no gelo sazonal fazem buracos com seus próprios dentes para acessar a água. Isso causa um desgaste muito rápido dos dentes, encurtando a expectativa de vida. 5. Foca caranguejeira A presença ou ausência de focas caranguejeiras lubodoncarsino paga. No continente Antártico depende das flutuações da área de gelo sazonal. Quando as placas de gelos desaparecem, o número de focas caranguejeiras aumenta. Alguns indivíduos viajam até o sul da África, Austrália ou América do Sul. Às vezes, adentro no continente, chegando a encontrar um exemplar vivo a 113 km da costa e a uma altitude de até 920 m. Quando as fêmeas de foca caranguejeira vão dar à luz, elas o fazem sobre uma placa de gelo, estando a todo momento mãe e filho acompanhados. Pelo macho, que assiste o parte da fêmea, o casal e o filhote permanecerão juntos até poucas semanas após o desmame do filhote. 6. Foca de roço Outro dos animais da Antártida, as focas de rosa ou matupuca russii, são distribuídas de maneira circumpolar por todo o continente Antártico. Geralmente se agregam em grandes grupos sobremassas de gelo flutuantes durante o verão para se reproduzir. Essas focas são as menores das quatro espécies que encontramos na Antártida, chegando a pesar apenas 216 kg. Os indivíduos dessa espécie passam vários meses no oceano aberto, sem se aproximar do continente. Se reúnem em janeiro, momento no qual trocam a pelagem. Os filhotes nascem em novembro e são desmamados com um mês de idade. Os estudos genéticos demonstram que é uma espécie monogâmica. Imagem www.iart.com.7 Petrela Antártico O Petrela Antártico-Talaçoica Antártica se distribui por toda a costa do continente, formando parte da fauna da Antártida, embora prefira as ilhas próximas para fazer seus ninhos. Nessas ilhas são abundantes os pinhascos fechosos livres de neve, onde essa afasta os ninhos. O principal alimento do Petrela é o cril, embora também podem consumir peixes e cefalópodes. Outros animais da Antártida Toda a fauna da Antártida está ligada de uma forma ou de outra ao oceano. Não existe nenhuma espécie puramente terrestre. Outros animais aquáticos da Antártida Gorgonias d'Oroprinoa Austes encis e digitodurgia cliquentali Peixe prateado Antártico Plurograma Antarctica Scate estrelado da Antártica Ambulirage georgiana Trinta reis Antárticos Terna vitata Feigão rola Pachiptila desolata Baleia austral Luminca Antártica Balenoptera Venourencis Tuberão Durmente o Sul São minhosos antárticos Pardelão prateado Petrela Prateado Petrela austral Fulmarus Glaciloides Mandrião Antárticos Decorarius Antárticos Peixe-cavalos Pinhosos Anclorinchus Spinifer Animais da Antártida Em perigo de extinção De acordo com a WICN União Internacional para a Conservação da Natureza Existem vários animais em perigo de extinção na Antártida Provavelmente existem mais Mas não há dados suficientes para determinar Existe uma espécie em perigo crítico de extinção A baleia azul da Antártica Balenoptera musculous intermedia O número de indivíduos tem diminuído em 97% de 1926 até a atualidade Acredita-se que a população tenha diminuído exageradamente até 1970 como resultado da caça de baleias Mas que aumentou ligeiramente a partir de então E três espécies em perigo de extinção Albatros Feligem Por Batria Fusca Essa espécie esteve em perigo crítico de extinção até 2012 Devido à pesca Agora encontra-se em perigo porque acredita-se De acordo com avistamentos Que o tamanho da população é maior Albatros Real de Norte De Umedeia São Fordi O Albatros Real de Norte estava em perigo crítico de extinção devido a fortes tormentas Acontecidas na década de 1980 Provocadas por mudanças climáticas Atualmente não há dados suficientes Sua população se estabilizou e agora está diminuindo novamente Albatros De cabeça Cinza Talazar Xeris Ostoma A taxa de diminuição dessa espécie foi muito rápida durante as três últimas gerações 90 anos A causa principal do desaparecimento da espécie é a pesca com palangra Existem outros animais em perigo de extinção que, embora não vivem na Antártida, passam Próximo de suas costas em seus movimentos migratórios, como o Petrel Atlântico O Pterodroma incerta, o Pinguim de Sclater O Pinguim de Crister Eta e o Dipto Sclater O Albatros De Nariz Amarelo Indico Talazar Xeris Ou Albatros Das Antípodas Dium De Antipodensis Se deseja ler mais artigos parecidos a animais da Antártida E suas características Recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de curiosidades do mundo animal Bibliografia Birdenleaf Internacional 2018 Aptunodites Frusteri Tem o que no Red List of Triatenate Species 2018 E T22697752132600320 Birdenleaf Internacional 2018 De Umedia Sanfordi Tem o que no Red List of Triatenate Species 2018 E T22728323132656392 Birdenleaf Internacional 2018 Poubteria Fusca Tem o que no Red List of Triatenate Species 2018 E T22698431132645596 Birdenleaf Internacional 2018 Talaçoica Antriquitica Tem o que no Red List of Triatenate Species 2018 E T22697875132610289 Birdenleaf Internacional 2018 Talaçoica Antriquitica 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 Antri L. 2015, Hidroagaleptonics. Tem o que no Red List of Triatenate Species 2015, I. T. 1034045226422. O que se está? L. 2015, Lobodoncarsinopaga. Tem o que no Red List of Triatenate Species 2015, I. T. 124645226918. O que se está? L. 2015, Omatopuca Rossi. E. Tem o que no Red List of Triatenate Species 2015, I. T. 1526945228952.